Vom bora! Assaltinho, moleque! Se eu não te procuro, a gente nem se fala Tô vivendo tão distante do seu mundo Eu não tô gostando, dá pra ver na minha cara Já não sei o que pensar, tô inseguro Se acabou, entanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, toda iluminada Lembra as nossas noites de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Se acabou, entanto, se a paixão perdeu a tara Fala logo, pois você pra mim é tudo Vou te procurar, agora é tudo ou nada Já não posso esperar nenhum segundo Eu que nunca pensei um dia perder minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais, demais, demais Eu estou sem você Eu estou sem você Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, toda iluminada Eu lembro as nossas noites de prazer Eu estou sem você Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Eu estou sem você Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Eu estou sem você Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer É lua cheia, toda iluminada Lembra as nossas noites de prazer Eu estou sem você Eu estou sem você Será que a gente pode se entender? Balança a mão aí, cara Será que a gente pode se entender? Essa eu gosto muito Alô meu irmão Gustavo Lins Vou de produções agora, moleque Só de olhar Pra você Eu fiquei apaixonado Quanta loucura Vai entender Coração tá disparado Eu tô te querendo É pra valer Mas tenho que ir embora Meu bem, tá ficando tarde Qual é o seu telefone? Eu preciso saber Nem sei onde você mora Tão grande essa cidade Se eu não arriscar agora Depois como eu vou fazer Pra tentar Conquistar teu coração Eu preciso te provar Que o que eu sinto é de verdade O teu olhar Me chamam atenção Eu nem sei como explicar Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Tô ficando com saudade Eu preciso te provar Eu preciso te provar Eu preciso te provar Eu preciso te provar Chama, 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 chama Vamos cantar Vamos cantar O dia tava tão lindo O dia tava tão lindo Fiz uma selva sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente é a vida E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento Como se possa acabar Não vai dar pra esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade Não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã Que pode ficar tarde Acorda pra vida Depois não vai chorar No bloco da saudade Acorda pra vida Geral, geral, vai, vai, vai Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Vem, vem Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Chama O dia tava tão lindo Fiz uma ser um sorrindo Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente é a vida É o que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E viva cada momento como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Acorda pra vida Não pode faltar tempo pra felicidade, não, não Acorda pra vida Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Acorda pra vida Quem curte o samba da feira vai cantar comigo assim Acorda pra vida Bate no peito Oh, eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no peito Grita bem alto Abre o sorriso Canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Quem merece ser feliz, joga a mão pra cima aí Geral, 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 geral Eu mereço ser feliz Joga, joga, joga Pro lado e pro outro Vamos embora, vamos embora Salve, salve, samba da feira E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Alô, Clariô! Nossa senhora! Nossa senhora! Beijo, mozinho! Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me enganou Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo e já decolou Não me enganou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos um segundo Um beijo gelado pra se despedir No silêncio que dizia azul Entrou no seu carro e ligou o som Se o Dijabu foi saindo e gritou ao te ver Eu sei Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Vou te confessar Perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Vou ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar na vida Sem você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Te conheço bem Te conheço bem melhor que qualquer Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse eu te amo Alô, Jorgete Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos um segundo Um beijo gelado No silêncio que dizia azul Entrou no seu carro e ligou o som Outê, Outê, Outê Eu sei Eu sei que deve estar Só de imaginar eu Não, 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 não Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Eu sei, eu sei, eu sei que dá A mão cheia de pilares E eu não vou te ligar Não, não Vou te compensar a pedir E se a ferramenta é que você pode parar Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Eu sei, eu sei, eu sei E eu não vou te ligar Não, não Alô, Renato da Rocinha E se a ferramenta é que você pode parar Fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida Sem você Nossos mestres do fundo de quintal E o Raça Negra também Com certeza Vamos relembrar a tajizinha Isso aqui eu gravei lá no Maraca Eu lembro que eu pedi a autorização da nossa raiva e veste pra cantar Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa e é só você estar Aqui Até parece que adormeceu Cadê aquele nosso amor daquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Desabou, me iludiu, é Até parece que o amor não deu Até parece que eu não soube amar Que não soube amar Você reclama do meu apogeu Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desabar Eu já não sei mais Por que vivo a sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Por tentar ganhar seu coração Eu te dei carinho, amor Em troca ganhei em gratidão Não sei por que, mas acho Que é falta de compreensão Tá bonito? Você me tem como réu O culpado e o ladrão E a bevetta tá na marcação Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Não sei por que, mas acho que não é Na velocidade da luz Na velocidade da luz Ou quem sabe de um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim de uma vez Talvez assim de uma vez Todo mundo erra Eu estou matando Eu não tenho nada Não sei por que, mas acho que não é Eu não tenho nada Eu não tenho nada Também não tenho nada Essa é a canção Decorei a sua canção preferida Tô te chamando até de vida De vez em quando arrisco até cantar Pra você, mudei o corte de cabelo Tô me olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falho não tô te escutando Ficar bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio tô Pra ter certeza que tudo é real O amor faz isso com a gente Acertou, olha minha cara, te compendi Eu não tenho, nem arei O amor faz isso com a gente Acertou, olha minha cara, te compendi Entrou no meu coração E se trancou Sei que parece Que quando falho não tô te escutando Ficar bravo assim, mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu, às vezes, acho até que tô sonhando Volto e meio tô Me, às vezes, acho até que eu tô babando O amor faz isso com a gente Mas sentou, entrou no meu coração e se trancou Entrou no meu coração e se trancou Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que pulsar, tem que apostar a todo tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar Hipocrisia é pintar amor só de fachada Quando chega em casa cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Boa noite, cervejinho, toco, me junto sem parar Tem casal que expõe tanta foto na rede, não é de verdade Tem casal que se ama demais e prazer na sua intimidade Eu ainda acredito na boda de prata, na boda de ouro, na próxima Tem a boca, tem duas partes, essa tem a boca é tesouro Quando a gente se ilude a cabeça brilha É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a mulher não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria É verdade, é verdade Quando a gente se ilude É mentira, é mentira Quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a mulher não dá pra fechar o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria É verdade, é verdade Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Amar é tão sagrado pra quem sabe amar Para não perdê-la Nossa cama é um corpo de amor Onde espero feliz pra revelar Tudo é linda e cheia de luz Com o teu corpo de estrelas É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu irei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Eneon Voei nos teus braços de saber Voei, voei, voei de prazer no céu caminho Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil E te amar, te amar Te amar Os olhos refletem nos meus no farol Que as estrelas Essa música é minha e do Paulinho Simpatia Tu é um safado Nem a lua, nem o sol Nem a noite o meu lençol Conseguem me esconder Dessa saudade Dinheiro nós não temos Mas é cada paixão que nós arruma Mas quando o sol se vai E a noite cai Procuro por você Nessa cidade Você que me aquece e me faz Me esquecer o mundo lá fora Me faz viajar quando estou contigo Nada mais me apavora Mas quando o dia amanhece Você simplesmente esquece Dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu Amanheceu Na cidade a cor de neão Nos vençosa o odor do batom Nossa cama tão desarrumada Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz conquistar Que do fundo está apaixonada Nem a lua, nem o sol Nem a noite o meu lençol Conseguem me esconder Dessa saudade Pois quando o sol se vai E a noite cai Procuro por você Alô Morro da Mina Tamo junto, hein Você que me aquece e me faz Me esquecer o mundo lá fora Deixa eu dar um beijo aqui Pra galera que tá curtindo a live lá em Portugal O Caio e a esposa dele Juliana Werneck Grande beijo Tamo junto, família Dos momentos de carinho E me deixa aqui sozinho Amanheceu Na cidade a cor de neão Nos dançosa o odor do batom Nossa cama tão desarrumada Amanheceu Minhas lágrimas vejo rolar Sua fuga me faz confirmar Que no fundo está apaixonada Amanheceu Faz um som menor pra mim, um som menor pra mim Cara, essa é de dois mil e oito ou nove Chega toda vez que você toca Nesse assunto a gente briga Do passado nada importa Olha bem pra nossa vida Cheia de felicidade Cheia de felicidade Uma só cumplicidade Nada mais nos incomoda Nosso amor é fortaleza Eu já sou realizado Eu já sou realizado É um mundo de riqueza Se eu te tenho do meu lado Qualquer mar eu atravesso Qualquer rima vira um verso Vem viver nossa história Novos tempos Novos tempos Nosso amor é só vitória Apaga Tira do peito essa mágoa Deixa de lado essa cisma Que vai me perder Não me vejo longe de você Por nada Eu trocaria a certeza Pela ilusão de querer Me envolver Faz um mi maior pra mim aí também Que eu vou relembrar outra Ó, foi através dessa música aqui Que eu conheci o Dinei, Suel Inclusive, eu vou dar um beijo pro Dinei, cara Excelente compositor Ele tem a música que eu amo demais O Cata Depois, Aventureiro Vamos cantar daqui a pouco, vamos Aventureiro, amo pra caralho Essa música aqui foi quando eu conheci O Dino, lá em Marechal Como é que começa mesmo? É Esse mundo da voltas Falei pra você Não me ouviu Deu as costas pro amor Que eu te dei Quando partiu sorrindo Não vi o que eu Chorei Se sofri Foi preciso pra mim Fazer Ele chora Mas quem corre perito Dá um abraço aqui É o seu coração Não pode abraçar Porque sofre o castigo Desse teu Viver Uma nova aventura Uma nova ilusão Pro seu mundo de falso querer Deu Deu No que tinha que dar Aprendeu a lição É melhor repensar Não me pede perdão Deixa o tempo curar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar Assim que você mudar Assim que essa dor passar Assim tô com você Pode acreditar A música que você falou Do meu cumpadre Dinei Xande de Pilares E Claudemir Se eu tivesse que fazer um top 10 Dos sambas mais lindos Essa música com certeza estaria Eu tenho um top 10 na minha cabeça Tem? Tenho Dos sambas mais... 10 só eu não consigo Não, não Porra, eu gosto de... 100 O meu tem que ser um top... Top 700 Não, mas as 10 comas gostam Essa é maravilhosa mesmo Porra, essa tá entre as 10 comas gostam Que papo, né, cara? Maravilhosa Vambora, vamo tocar, vamo tocar Eu começo? Eu sou aventureiro e você não merece isso Eu tô comprometido em me amarrar Jamais, aliás, eu tenho medo de sofrer Antes que seja tarde, então vamos parar com isso Não, não tem outro jeito Já que tá ficando sério Condirei! É Quando um não quer, dois nunca formam um casal Eu tô mal só de pensar que vai doer Antes que seja tarde, então... Alô, bambu! Vamo lá! Eu desço em paz de conta Teu coração desporta Teu coração padece Isso me entristece Teu corpo quero rio Eu só voar sozinho Sem metade de nada Sigo por essa estrada O destino é quem vai saber depois Se vamos viver sós Pra nós dois, que o bom Deus lhe conceda amor e paz Amor e paz Quem sabe Deus lhe chamar de amor e paz Quem sabe o que o bom Deus lhe conceda amor e paz Quem sabe o que o bom Deus lhe conceda amor e paz Dê mais uma geral só pra ver se não esquecia nada Ela se emocionou quando viu que a separação Não era encenação, ficou desesperada Tentou convencer a comentar, falar o que tinha pra falar Jogou o Big Mac no chão Falou que amar é perdoar, mas só esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração, eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer, mas você não procurou entender O nosso amor dançou, eu desanimei Joguei a tomara, cansei, o que vai ser amanhã eu não sei Eu desanimei E essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó, um botão Ó Me desculpe se outro dia eu quis chorar É que às vezes eu não sei direito Covarde, hein? Vem se me entende A gente ama essa, eu sei que a gente Quando menos se espera o que dá em nós Não começa a história, tu levanta a voz Depois se arrepende Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu acho que me peguei contigo Olha só o que você faz comigo Desde os dias de semana eu consigo Esperar Já era Já era Eu adoro tanto esse teu jeito Aí chega aí O clássico, né? O clássico Exatamente Opa! A música mais pedida lá em casa Balança aí, balança! Olha pra você, velho Passei a vida inteira procurando alguém Como você Nunca imaginei Que um dia eu fosse me arrepender Que você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história Nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou Vai, 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 vai Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu Não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar É hora de dizer adeus Sinto muito é tarde fatalmente Que terá outro e se lutar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Terminou E o culpado não fui eu Mas chegou Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou Você que tá em casa Você que tá em casa Vovó na balança Vem Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Terá outro e se lutar Terá outro em seu lugar Me entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo eu não desejo Eu sei que um dia você vai chegar Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Sinto muito é tarde fatalmente Terá outro em seu lugar Amorzinho sem chorar Sem chorar Então bota Melhor assim A gente já não se entendia muito bem Que a discussão Já era a coisa mais comum Que havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir Se você já não tem amor E os seus desejos Já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz É mentira não? Eu não consigo Te fazer o que eu não fiz Mentira Lógico que é mentira Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Você que gosta de exaltar samba Sauda a voz, hein? Mas vai embora! Antes que eu morra Me humilhando de paixão Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Se implorando pra ficar Amigo Não diz mais nada Agora é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha E chorar E chorar pra aprender Qual me esquecer Você Mas vai embora, vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que eu adoro Acho que mais meu coração Coração Antes que eu morro Me humilhando de paixão Te faz ser Me humilhando de paixão Te implorando pra ficar Ficar, ficar, ficar Amigo Não diz mais nada, por favor Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento, pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Qual me esquecer Você Se você tá sofrendo Nessa música Essa próxima Você vai chorar Mas tendo que a gente não é Aquele mesmo par Mas tendo que o tempo não passa É só você estar Aqui Até parece que a dor mexeu O que era a noite já amanheceu Cadê? Cadê? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desavar É, até parece que andou Vem! E o amor não deu Até parece que não soube amar Não soube amar Você reclama do meu amor gel Do meu amor gel E todo o céu vai desavar Desavar Não é Me ilusir Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que andou Que não soube amar Não é Você reclama do meu amor gel O meu apogeu E todo o céu vai desabar Desabou e iludiu Quem gostou faz aquele barulhão aí em casa, gente Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar Valeu, Paulinho! Valeu, Paulinho! Não, não, meu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu prato rolar Deixar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou cantar Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar Eu já perdoei as maldades que você viveu Adeus, querido, até o dia, quem sabe, até, talvez Que pelo nosso amor Quando a solidão chegar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais, jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Pra esquecer essa dor Felicidade Eu já perdoei Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus, querida Adeus, querida, até o dia, quem sabe, até, talvez Que pelo nosso amor desfez Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver Com alguém assim Tão diferente de mim Tô nem aí pra sonhar Faça o favor pra mim Nem venha a mim Se erra no que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Todo mundo é Conhece o que é engraçado Graças a Deus teve em mim Viver sofrer não dá Faça o favor pra mim Nem venha a mim Procurar Não perco mais o dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso E o segredo roubou Meu sorriso Errando o que se aprende Eu aprendi com você Só se sabe o que é bom Quando conhece o ruim Mentira Mentira Graças a Deus teve fim Viver sofrer não dá Faça o favor pra mim Faça o favor pra mim Nem venha a mim Nem venha a mim Procurar Não perco mais o dia de sol Não deixo que a tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior Não vem me procurar, desilude Não vem me procurar, desilude Você me dististeceu sem saber Não vem me procurar, desilude E o segredo roubou O meu sorriso Quero a ajuda de vocês, velho Foi preciso perder Pra aprender a valorizar A mina de fé Vamos de pagode, Suel? Vambora Você vai ou eu vou? Essa pode ser loucura do seu coração Pensa com a cabeça e vai dizer que não Eu não quero agir errado com você Foi melhor pra nossa vida a separação Era a nossa sina andar na contramão E o combinado era a gente se esquecer, Suel Queria te olhar e dizer que não tenho o desejo em você Mas quem se envolve com o ex é fatado Vai se arrepender E se o amor acabou, por que não acaba esse nosso prazer? Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer que não Se foi recaído ou saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito pra você que não Essa pode ser loucura do seu coração Fica à vontade, sozinho Ela me liga E diz que está com saudade Diz que eu sou... Meus padrinhos, hein? Vamos ao Iguaçu, sou que simpatia Vamos vocês, rapaziada Exatamente Quando vamos pra cama Ela realiza o meu desejo Sua boca me chama Na ânsia de provar o nosso invejo Minha namorada é nota 10 Simplesmente linda na cabeça aos pés Em forma de canção eu canto o nosso amor Teu sorriso meio sensual Mas te ouvir pra levantar o meu astral Estando ao lado dela tudo fica legal Só sei que eu te amo pra valer Só sei que eu te amo pra valer É uma atrás da outra É uma atrás da outra É uma atrás da outra O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Chava, bebê Todo mundo percebeu Que o amor pegou Bate na palma da mão Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amar não dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho tanto amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde Vós se arrepender Todas as regras da paixão Teu coração pode doer Te amo, querendo Você que sempre evitou E um corso não ganhou Mas não pode perder É hora de assumir o nosso amor Você que tanto evitou Levar alguém a sério pra não se envolver Mas ruim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso Não é só mais um caso Não é só prazer É amor É paixão Pra valer Pago pra ver Passar mais uma noite Sem meu corpo Pra te amar de novo Pago pra ver Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Pago pra ver Depois de tudo que passamos Você conseguiu Quantas vezes dormi com as florei Colorindo a aurora Quantas noites contando as estrelas de Meu Deus do céu Quantas fases eu passei Quantas ruas eu contei Quanto valho lá fora Pra viver essa hora Te esperando eu nem sei Essa eu peguei com ele Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Nos meus sonhos nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de dez a um Dez a um Polícia que o corpo da gente Tá pegando fogo E a razão da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de dez a um Ah, vamos mais uma do exalto então Vem a noite eu tão só Doitinho pra te ver No meu quarto na pia Querendo só você Nem a lua nem o som Sem nenhum coração É tão triste adormecer E acordar na solidão Passa o dia O tempo passa E a saudade me maltrata Tô carente, tô sozinho Sinto falta do amorzinho Que você sabe dar Ficar sem te ver Só vai machucar Louca paixão Deixa eu te amar Louca paixão Deixa eu... A mão em cima, vai! Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, 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 oh Deixa eu te amar Oh, oh, oh Baixinho, 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 baixinho Deixa eu te amar A gente não vai parar de tocar Até quando a gente for falar A gente vai fazer paixão Eu era feliz Sem saber Beleza, cruzão Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? Eu não dei valor Não me dediquei Ao meu grande amor O meu vacileiro Tô duende de saudade Quanta agudição Quanta liberdade Quanta zeração Quanta falsidade Tô duende de saudade Vambora! Eu aprendi Aprendi Não vou ter mais nada Noite, farra, madrugada Eu prometi Não vou ter mais nada Pode confiar Eu preciso perder Pra aprender a valorizar A linha de fé Chama Paulinho Eu preciso entender Não se der milagas jamais Chama Paulinho, chama Vem Paulinho, vem Paulinho Eu preciso entender Pra aprender a valorizar Quem quer? A linha de fé A linha de fé Eu preciso entender Não se der milagas jamais A linha de fé A linha de fé Opa, grita aí, grita aí Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me leu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Que pena só eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Não sei quanto tempo o tempo deixou Que essa era o tempo para o nosso amor Quem de nós fugiu e nunca se encontrou A árvore do tempo não nos perdoou Nosso passatempo foi só recontar Que existiria tempo pra gente sonhar Mas lá fora o tempo agora se fechou Será que o tempo da gente acabou Minha companheira é a solidão Me encontrou perdido na escuridão Você jurou que entre eu e você Não vale brincar de se esconder Porém minha volta e você não está Se for brincadeira melhor nem brincar Viste um sentido de acreditar Será que nem por um momento Você pode me ajudar Se ainda existe sentimento Não brinca assim comigo não Você bem sabe que é aqui dentro amor Tu mandas no meu coração 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 Tá, mas posso falar? Vambora Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde Toda essa vontade de ir em você Esse sorrisinho nasceu para você O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade, a prioridade Toma conta, invade, deixa tudo bem Eu sei Não pode imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Você poderia estar em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não A gente tem de errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não A gente não vai errar A gente foi feliz tentando acertar Sorrisinho nasceu para você O que é mais gostoso de encontrar alguém Que te deixa à vontade, a prioridade Toma conta e vai, deixa tudo bem Eu sei Eu sei Não pode imaginar a gente ser de alguém Mas sei Que a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá Ser poderista em outro lugar Eu também Mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não E se a gente errar A gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como tá Bora! Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim O quê? Sou feliz Então vem aí pra sonhar Por que tem que ser assim? Bem que podia mudar Sei lá do que se aprende Eu aprendi com você Só cê sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Sem saber Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo Oh meu Oh meu Encerrando o que se aprende Eu aprendi com você Com você Só cê sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu aprendi com você Eu aprendi com você Eu tive que mudar Foi preciso O teu segredo Oh meu Eu Não perco mais um dia de sol Nem deixo Nem deixo Nem deixo Nem deixo Não vem me procurar Desiluzir Você me entristeceu Sem saber E Deus te faz O teu segredo O teu segredo O teu segredo O meu sorriso Vocês fazem a versão original, né? Muito bom, muito bom Ludmilla! Vamos de mais uma do Numanice? Numanice É Amor Difícil Essa é foda Pode chorar não, hein? Só não vale chorar Sempre vai embora Gritar, bater nos peitos Jura que não volta E sem ter motivo Põe a culpa em mim E mais uma vez O triste fim E o meu coração Tão doce e paciente Morre de saudade Começa Me afogo na cerveja Lá se vai Saudades do meu sorriso Ele já não existe mais Procura em outra boca O gosto da sua Pois a vida Continua Sigo mentindo pra mim Faz uma canetada da Lúdia, tá? Faço a minha mala Dou uma viagem O comentário é só Luzes, sexo, festas, drogas Me sinto vazia Sem ela nada de se importa Então volta aí Então volta aí Quero te ver Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Se droga, esse amor É muito difícil pra mim Então volta aí Uma vez só Então volta aí Então volta aí Amo você Então volta aí Então volta aí Então volta aí Vai fazer o final, hein? Vamos dar a mão Amor difícil Amor difícil Você que está em casa Aí bebê Solta a voz Com o menino doze Ou uma agora Melhor eu ir Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Mas teve que ser assim Pensando bem Nunca existiu nós Só que pensei na gente Demorei pra ter vindo na dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de novo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando na drogada E agora a gente não consegue Dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente se perdeu Pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue Dizer nada Eu vim dizer Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor o final Melhor o final Melhor o final Com vocês, irmãozinho Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se faz de bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor, você pensando malugada E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer Talvez a gente se vendeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer com nada Eu vim dizer É Deus Melhor eu ideal Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Eu vou te confessar Você sabe de meu som agora Você nem me beijou Eu te amo que já decorou Me deixou Me deixou Não me olhou Não me olhou nos olhos Eu não me olhou nos olhos Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar Esse homem de meu som agora Eu não vou te ligar Eu não vou te ligar Meu grande amor é você Depois de dar uma casinha com anel Tem que me dar estrelas que vão no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Tá me tirando do sonho Tá confundindo o meu sentimento Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até largar o meu casamento Mas ninguém sabe o que fazer Já pedi até o Paulinho Mas ninguém sabe o que dizer Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo E me traz tanta felicidade Meu senhor dói minha cara a metade De amor Vou viver com você E eu vou Ajoelhar e dizer Depois de dar uma casinha com anel Tem que dar estrelas que roubei do céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Que essa nossa paixão Sei por quê Você que está em casa Como eu já fiz Como eu já fiz Como eu já fiz Como isso acontecer Hoje eu acordei pensando em você E esse porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara pra te queijar Você Já tinha me avisado Que tenho compromisso Eu sei não sou Tiago Mas o que vou fazer Tentando Eu não consigo Te esquecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Amor Será Que vai ser sempre assim com você Eu tenho tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor Não me diz Que vai ser sempre assim com você Que vai ser feliz Como eu já fiz Impossível isso Acontecer Alô criança Alô família Isso aqui Vai errar de novo Vamos nós Vem Vem Ó Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter cortado o mal pela raiz E eu aqui Jorando que a gente era feliz Depois que eu tentei 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 Eu me diminui Pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou Você só desprezou Eu te amei Foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder Você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Eu te amei Foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder Você vai tentar com o outro E vai errar de novo E vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você E assim a gente vai, vai errando, vai acertando, vai fazendo as coisas É desse jeito, hoje ou outro Era mais fácil ter falado a verdade Doía menos ter contado mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz É, depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder cê vai tentar com o outro E vai errar de novo, e vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém, tá em você Vamos embora aí! Essa é nossa Ó, o Paulinho falou um negócio do meu ouvido, aí eu esqueci de cantar a música O Paulinho ficou me dando esporra aqui ao vivo Aí eu esqueço de cantar a música Vamos de novo agora, por favor Paulinho, por favor, Paulinho Não repita isso Paulinho, velho, me empolga, Paulinho Eu tava de pó, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu achei que fosse superar Eu tava de pó, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guarda o meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz, sabendo que cê tá pra jogo Que outro cara vai contar Não tem como eu dormir em paz, sabendo que cê tá pra jogo Não tem como eu pregar o olho Tô postando história na balada de quinta domingo Mas é vídeo antigo porque Eu nem tô saindo Só tô me enganando Fico imaginando alguém no seu sofá Pensando aquele short que eu não fui buscar Eu tava de pó, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guarda o meu lugar, ali no seu sofá Eu pensei que era uma boa terminar Eu achei que fosse superar Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guarda o meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz, sabendo que cê tá pra jogo Que outro cara vai cuidar Vamos fazer o seguinte A todos os pagodeiros que tão presentes hoje A todos vocês que vieram Joga as duas mãos lá em cima com a gente Todo mundo com a mão no céu Firmando na palma da mão e cantando Vai, vai! E eu tava de pó, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Quando eu pensei que era uma boa terminar Quando eu pensei que fosse superar E eu tava de pó, cheirando a cerveja Deus, onde é que eu tava? Com a minha cabeça Se ficou com alguém, deixa pra lá Só guarda o meu lugar, ali no seu sofá Não tem como eu dormir em paz, sabendo que cê tá pra jogo Que outro cara vai cuidar É essa aí, Paulinho Vambora, vambora Impossível entender O que eu fiz, eu já nem sei mais Não deu E agora dói lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que parou pra pensar Não consigo me conter Dói no peito a saudade faz chorar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de me encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Se eu errei me dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter final feliz Eu já tentei te esquecer Eu já tentei me conformar Em outro alguém já procurei E desisti de me encontrar Só por você me apaixonei Só em teus braços quis morar Eu não sei onde foi que eu errei Me dá um som maior aí Vou sentar do seu lado aqui Tá me pegando aí? Peraí, deixa eu... Vamos embora Agora já é Essa pode ser loucura Do seu coração Pense com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor pra nossa vida A separação Era nossa sim Andar na contramão E o combinado Era a gente se esquecer Queria te olhar e dizer Que não tem desejo Você medusa Mas quem se envolve com eles É fadato a se arrepender E se o amor acabou Porque não acaba esse nosso prazer Mas a gente sabe que não vai voltar Fizemos amor outra vez sem amar Mas era pra você dizer Que não Se for recaída a saudade, sei lá A ideia foi sua, eu tentei evitar Queria ter dito a você Que não Essa pode ser loucura Do seu coração Aí, ô Paulinho Vamos aquela que a gente gosta muito Eu acho que é sim maior Rapaziada Essa aqui me machuca muito Aí, Paulinho Aí, Paulinho Meu parceiro É improviso, tá, gente? O Paulinho não toca violão, não Ele tenta Deixa eu me ajeitar aqui Vambora, vambora Aí, sei Cala quando tem que responder Liga quando o bom é namorar Mesmo assim consegue me prender E nessa prisão particular Quantas vezes vi o som nascer Recriando cenas de matar Num lugar com você E senta nessa decisão E senta nessa decisão Vamos mudar, vamos mudar Vamos mudar, vamos mudar o pagode Vamos mudar o pagode Vamos mudar o pagode Amor Desculpa, tia Tô tentando esquecer Mas amor Indecente Seu gosto Assistindo a TV Tudo lembra você Imagina Imagina Não cabe mais Não cabe mais ajusta o nosso time Porque a pontucau já tomou Vou te dar quatro, cinco dias pra sentir Se quer voltar a dividir o cobertor A gente faz uma viagem E liga Esse nosso disjuntou Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Camila, te amo Amor Posso te chamar de amor Sacana Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Olha o Paulinho faz um fó maior Alô, então essa é pra você que gosta muito Vamos lá Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagear Quem vai flambar pudim Pra enfeitar nossa geladeira Não é, 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 vem Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ô De uma vez por toda saberia o quanto A gente se ama A gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai Vai caindo, pô Esqueceria o mundo e voltaria atrás Esqueceria o mundo Mudou o pagode, Paulinho Mudou o pagode Me dá um si maior Si bem maior Si bem maior Si bem maior Vambora Sem querer Te perdi Tentando te encontrar Por te amar demais Sofrer Me sentir traído Vambora Fui cruel Sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte Um dó E quem vive não vai Tu sou A paixão, Paulinho A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Eu aprendi com a dor Nada mais é o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje nunca Nunca mais Volta Como faz um velho Pescador Quando sabe Quem é a vez Do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu Partir Quis gritar Mas segurou A voz Quis chorar Mas consegui Que sorri Quem eu sou Pra querer Entender O amor Se você está gostando Dar um gritão Na sua casa Aí Que sorri Que sorri Que sorri Que sorri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.